Tudo bom? Creio que todo mundo tá bom nesse canal, graças a Deus, tudo bem. Tô filmando aqui o produto de limpeza que eu acabei de fazer aqui agora, né? Fiz aqui de eucalipto, né? Em nome do Senhor. E fiz o outro aqui, é flor, né? Flor de laranjeira. Flor de laranjeira que eu fizemos aqui, pra glória do Senhor, né? Então a gente tá aqui filmando aqui, vocês curtem aí, né? Deixa de se inscrever aí no canal, que a gente gosta desse produto de limpeza. A gente vende, a gente usa, meu filho também usa também, né? Pra glória do Senhor. Então, essa batalha, né? Nós também nesse trabalho maravilhoso, né? Em nome do Senhor, ganhei também uma eca aqui, um cavalo, né? Eu vou cuidar dele, zelar dele. Depois eu vou tirar foto e mostrar aí pra vocês aí. Cuidar, né? Porque tem que cuidar animal. Se a gente não cuidar, né? Cuidado. Deixar sofrer, não. E a gente vai filmar e vai mostrar pra vocês. E vocês curtem aí. Deixa aí no comentário, né? Deixa o seu like aí, por favor. Aleluia a Deus. Nós te pedimos aqui agora. A Brenda também tá aqui. A Brenda vai falar algo também, em nome de Jesus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que vocês deixem o like, estarem no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês não perder nem a vida. Minha avó, comenta, compartilha.